MÚSICA Olá, muito boa tarde, uma excelente quinta-feira para todos nós. Hoje é 4 de abril e está começando o seu TV Revista com a turma do show South City, que vai levar a cultura do hip-hop para a concha acústica do teatro Castro Alves. Amanhã encerra a programação da terceira edição da Concha Negra, que vibra a potência da arte negra aqui em Salvador. Queria começar dando boa tarde. Primeiro que vocês se apresentassem para o pessoal que está acompanhando a gente. Boa tarde, gente. Eu sou o Mr. Armeg. Eu sou a Horace Miséria. Eu sou o Raul Nibraz. Eu sou o Ravio Lobo, juntamente com o DJ Cabeça, meu parceiro fiel escudeiro, daquele jeito. Turma boa. Uma parte da turma que vai se apresentar amanhã, encerrando essa programação. Tem muita coisa. Além da música, nós teremos outras coisas para o pessoal curtir amanhã, não é isso? Isso. Além do rap, a gente vai ter também a presença do DJ, vai ter participação também da Enritmos Crio, que é um grupo de dança de rua, e grafite com o pessoal da Nova Desordem Crio. Tá certo. Muita coisa boa. A gente vai continuar falando sobre isso. Inclusive, gostaria de pedir a sua participação, você aí de casa. Participe conosco, mande sua pergunta, seu comentário. Durante todo o programa, a gente vai ler as mensagens de você aí de casa. www.tveyoutube.com.br Você pode participar através do nosso canal do YouTube. E agora a gente vai para as ruas, para saber da nossa equipe de reportagem, quais são os destaques. Vão aparecer aqui no telão nossas duas repórteres, Ana Portela e Thaís Tosta. Olha eu aqui. Bendito entre as mulheres. Vou começar com a Thaís. Thaís, quais são os seus destaques? Boa tarde. Oi, Juracir. Muito boa tarde para você. O meu destaque de hoje é para conversar com as pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência, que tem um ferão da inclusão que vai acontecer neste sábado aqui na capital baiana. Esse ferão é promovido pela CESAB, em parceria com as voluntárias sociais da Bahia, e tem que fazer um agendamento, tem serviços de saúde, tem serviços de cidadania. Então, você está interessado em saber tudo sobre esse assunto, sobre o feirão da inclusão que vai acontecer neste sábado. Fica ligadinho que daqui a pouco eu vou voltar com todos os detalhes. Com certeza eu estou interessado e o pessoal de casa também. Daqui a pouco você traz os detalhes para a gente. E do outro lado temos Ana Portela, que vai trazer agora os seus destaques. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Juracir. Boa tarde a todo mundo acompanhando aí o TVE Revista. Pois é, notícia boa aqui para essas mulheres que querem ter independência financeira e também montar seu negócio. Mais de 500 cursos estão sendo oferecidos nas áreas de culinária e empreendedorismo para mulheres a partir dos 40 anos. As mulheres negras que querem ter sua independência financeira. E esses cursos vão ser realizados aqui, na sede do Bom Samaritano, no Largo do Bonfim, na Península Itapajipana. Quer saber como conseguir uma vaga? Então fica ligadinho aqui no TVE Revista, que eu volto com mais informações. É com você aí, Juracir. Daqui a pouco você volta trazendo essas informações. É muita potência nesses dois telões aqui dos repórteres, Ana Portela e Thaís Tosta. E vamos agora no giro do trânsito de Salvador, ver como é que está o movimento na nossa capital baiana. Olha aqui, desse lado a gente tem imagens, imagens, perdão, BR-324, muito movimento neste momento, perdão, na paralela, muito movimento neste momento. O pessoal está indo aí para alguns compromissos, o pessoal está indo almoçar. É isso, muito movimento. Geralmente, neste período, até em outros momentos, até mais trânsito, mais movimento, mas de fato tem aquele movimento intenso, sem retenção. Do lado de cá, nós teremos, aí sim, imagens da BR-324. Está tranquilo até, para um dia como hoje, está até tranquilo. Geralmente, tem mais movimento, mas é isso, as pessoas indo para seus compromissos. Dia bonito aqui na capital baiana. A gente teve aí alguns dias com o tempo nublado, mas um dia bastante bonito, o pessoal saindo para seus compromissos. Essa é a situação. E como a gente falou sobre trânsito, o início de 2024 registrou um aumento bastante significativo nas vendas, 16% nas vendas de veículos na Bahia. E um dos motivos são as vendas de veículos híbridos e, principalmente, os elétricos, que vêm ganhando destaque no Estado. Este é o carro mais barato do Brasil e também o mais econômico do país. É o líder de vendas dessa concessionária, que fica em Salvador. Ele também serve como um atrativo para fazer os clientes conhecerem os outros modelos da marca. Estratégias iguais a essa ajudaram o setor a começar o ano com bons números. Somente na Bahia, o início de 2024 registrou um aumento de 16% nas vendas. A Anfávia, Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores, também está otimista e prevê um aumento de pouco mais de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Um dos motivos para esse crescimento no setor está nos veículos híbridos e, principalmente, nos elétricos, como esse aqui. Desde que a maior montadora do mundo desses tipos de automóveis anunciou uma fábrica no Brasil, a procura por eles aumentou. Em 2023, ela cresceu quase 100 vezes em número de vendas do que foi o ano de 2022. Portanto, o anúncio da fábrica em Camaçari, na Bahia, foi muito simbólico para que o brasileiro, para que o baiano, ele possa, de fato, entender que a BID veio para se tornar uma empresa brasileira, veio para se tornar uma empresa baiana. Essa é a terceira loja da marca, somente na capital baiana. A decisão da montadora de nacionalizar a produção incentivou gente como o seu Mota a levar o primeiro carro elétrico da vida para a garagem de casa. É o consumo, porque a gente já tem uma economia, porque hoje tudo a gente tem que procurar fazer economia, certo? E o conforto é um carro moderno, um carro da atualidade. Um incentivo a mais veio de uma lei sancionada pelo governo do Estado, que isenta veículos elétricos de até 300 mil do pagamento de IPVA. A BID trouxe para o Brasil carros elétricos, 100% elétricos, em valores acessíveis, democratizando o acesso ao carro elétrico. E o governo da Bahia permite que o cidadão que queira comprar hoje um carro acessível, 100% elétrico, ele vai ter uma redução de despesa. Vai sobrar dinheiro no bolso para ter uma vida melhor. Lembram do carro mais econômico do Brasil, que mostramos no início da reportagem? Ele também tem uma versão elétrica. É uma das mais procuradas pelo público desde o início do ano. E ajudou a alavancar as vendas. Esse reposicionamento já fez com que a procura nesse veículo e a compra desse veículo, e agora com a nova possibilidade de você ter um carro elétrico até 300 mil, com 100% de isenção de IPVA, ele passou a sair com muito mais frequência do que antes. Só no mês passado, com a nova reenquadramento de valor, a gente teve uma procura aqui de quase 50% a mais. Não é nem mais o futuro, já é o presente, eles já estão nas ruas de Salvador, de todo o país, e a tendência é que com o tempo fique ainda mais em conta. E a vacina contra o HPV passa a ser em dose única e tem a faixa etária ampliada. Ela é uma das principais formas de prevenir o câncer de colo de útero. A mudança passa a valer em todo o país após a publicação de uma nota técnica. A decisão também estabelece que os municípios façam uma busca ativa para vacinar os jovens de até 19 anos. A vacina do HPV está disponível no SUS, ela é segura, ela é de graça, está em todos os postos, em todo o território nacional. Então, crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, meninos e meninas, devem procurar os postos de saúde para colocar a sua vacina em dia. E agora a vacina é apenas de uma dose, ou seja, basta uma dose apenas e a pessoa já está vacinada e não precisa voltar para se vacinar. Desde 2014, a vacina é ofertada gratuitamente através do Sistema Único de Saúde, nos postos de saúde em todo o Brasil. Aqui em Salvador, apesar da disponibilidade, a procura é considerada baixa. Em 2023, cerca de 23 mil doses foram aplicadas. Este ano, foram pouco mais de 7 mil. Percebemos que ainda há uma baixa adesão. Uma baixa adesão que pode ser potencialmente causada por falta de informação e falta da real importância dessa vacina. Essa vacina, ela protege contra câncer. Esse médico oncologista explica que a melhor saída para evitar o câncer é mesmo a prevenção. O câncer de colo de útero, hoje no Brasil, entre as mulheres, é a terceira neoplasia mais incidente. Fica atrás apenas do câncer de mama e do câncer de intestino. E a gente está falando de um câncer que ele tem uma causa bem estabelecida, né? O HPV. O HPV, que é a sigla para papiloma vírus humano, ele é responsável por mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero. Então, hoje a gente tem disponível, com eficácia comprovada, a vacina. A vacina protege contra os quatro sorotipos do HPV. 6, 11, 16 e 18. E além do câncer do colo do útero, também protege de outros tipos da doença. Principalmente no sexo masculino, a maior frequência é de câncer de pênis, de ânus, de garganta. Então, daí a importância da gente estar favorecendo a vacinação na ocasião melhor, que é essa ocasião da adolescência. O imunizante está disponível em todas as salas de vacinação de Salvador. De segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Vou voltar a conversar com o pessoal aqui do show South City, porque muita programação amanhã, muitos vocês vão se apresentar. E eu queria saber, como é que vão funcionar as apresentações? Individuais, em duplo, o que o pessoal vai poder conferir? Então, o South City Rap é um projeto que reúne show de artistas do rap de Salvador. Então, são seis artistas que vão se apresentar. A gente tem Raoni Brai, Su, Áurea Sem Miséria, Mistéria Armengue, Maconi Tafari e Javi Lobo, além das outras atrações que eu falei. E a gente está lá esperando todo mundo a partir das 18h30, certo? A programação aí diversificada para a rapaziada colar lá e curtir à vontade. Muita coisa bacana, além de música, tem também outras expressões artísticas para o pessoal conferir. Agora, como é que vocês se conheceram? Muitos acabam se conhecendo em festivais, em eventos desse tipo. Outros já são de alguns bairros, já conhecem alguns bairros. Como é que vocês se encontram? Então, como disse pelo meu raio, gente boa se atrai, né? Então, aqui, nessa caminhada do rap, a gente foi se conhecendo, né? Raoni é produtor, cabeça DJ, tem a Aurea aqui, que é rapper também, Javi. Então, a gente vai trabalhando e, de uma certa forma, vai se conectando. E a rapaziada pode falar também aí, de que forma isso se deu. É, exatamente, né? Por eu ser produtor também, além de cantor e rapper, a facilidade de estar em contato com outros artistas é muito maior, né? Então, tipo, o estúdio está sempre de portas abertas para outros artistas poderem colar. Então, também fica o recado aí, a galera quiser comparecer na coxa acústica, vai aproveitar e vai curtir muito som, muito rap. Com certeza, é uma turma que já gosta, quem sabe daqui a pouco fazer parte dessa turma também. Olha só, a seguir, a gente vai falar sobre uma queda no número de nascimentos na Bahia e ainda tem um bate-papo com a turma Salsit. Por enquanto, música. Vamos lá. O nome dessa música se chama Zig Zag. Quero ver geral colado lá na coxa negra. A partir das 18h30. Só chegar, é isso. Ei, ei, ei. Zig Zag, Zig Zag. Z dollarsding, zig Zag. Se eu perco uma lote, não abuso da sorte, me sai, eu colo mais tarde. Em breve de raro. Se me der, me pague. Mas tá bem que cês sabem, dois vem na mensagem Zig-zag, 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 zig-zag Pra ser mais exato, cês sabem o motivo Carrega esse esplaco, minha vida é de atleta Dando fuga de carro esportivo A cita não me pega, só se faz de seco Quando eu passe cheiroso e bonito Zig-zag não convencível, zig-zag eu tô convencido Meu pulmão já sente o alívio Cheiro dessa grana é o tempero perfeito pra esse ativo Se que eu tenho um é lucrativo Se que eu falo tudo faz sentido Tô fora do radar, mas de longe Observe como o mundo todo é macio Ei, ei, zig-zag, zig-zag Se eu pego uma lote, não abuso da sorte Me sai, eu colo mais tarde Em breve de raro, se me derro, me pague Nada bem que cês sabem, dois vem na mensagem Zig-zag, 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 zig-zag Ei, zig-zag, zig-zag Se eu pego uma lote, não abuso da sorte Me sai, eu colo mais tarde Em breve de raro, se me derro, me pague Nada bem que cês sabem, dois vem na mensagem Zig-zag, zig-zag, zig-zag Quem é apaixonado por música sabe O forró é muito mais do que o forró Foi dele que nasceram o Chachado e o Baião Depois veio o Xote Forró eletrônico Até chegar na pisadinha de hoje Quero ouvir o som que você ama Onde e quando quiser Baixe o novo app Educador FM 107.5 É moderno, é inovador É para apaixonados por música Vai começar, vai começar Vai começar, vem, vem Ali fora é minha, amor Vamos, tirando Ah, eipa Ah, eipa Ah, eipa Vamos lá. Todos os jogos só aqui na TVE. Vem cá, quer andar sempre atualizado sobre o que acontece na Bahia? Então vem comigo para o TVE Revista com notícias. Está em Campos Novos, Santa Catarina. Muito obrigado, Antônio Marcos. Você pode participar conosco. Youtube.com.br TVE Baima dá seu comentário e dizer de onde você está acompanhando a gente. E vamos falar agora sobre uma feira de inclusão que será realizada no próximo sábado. Quem traz as informações para a gente é a Thais Tosta. Thais, quais são os objetivos dessa feira? Oi, Jura. Exatamente, no próximo sábado tem a Feira da Inclusão. Uma feira dedicada e as pessoas com qualquer tipo de deficiência vão ser oferecidas também oportunidades para a área da saúde, serviços de cidadania. A gente não pode perder, tem que ter agendamento e quem vai conversar com a gente agora é o Edvaldo Góes. Ele é o rei das feiras aqui de saúde. A gente estava falando aqui dos bastidores, ele acompanha todas as feiras, tanto na capital quanto no interior do estado. Edvaldo, conta para a gente, é uma feira importante da inclusão. A gente está falando do mês especial dedicado às pessoas. No dia 2 foi o dia dedicado aí nacional de conscientização às pessoas portadoras do espectro autista. E por isso a CESAB, em parceria com as voluntárias sociais da Bahia, está promovendo essa feira. Vai ser aonde? Como é que faz para fazer a inscrição? Quais são os critérios? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. É uma feira voltada à inclusão, né? Apesar da gente já fazer inclusão em todas as nossas etapas, essa a gente vem para tratar das pessoas com deficiência locomotiva, auditiva, visual, com TEA. E especificamente a gente está comemorando aí o Dia Internacional do Espectro Autista. A gente precisa ressaltar a importância, dar o direito a esse cidadão. Então a gente vai estar fazendo a feira, a saúde mais perto, voltada à pessoa com deficiência, no CAIS, que fica ali localizado em frente ao Shopping da Bahia, onde funciona o CEPRED, o CREAS e alguns órgãos do Governo do Estado. Vai ser sábado, no dia 6 de abril, a partir das 8 horas da manhã e 100% agendado. A gente vai estar ofertando os serviços de oftalmologia, consultas normais, exames de refração, exames complementares, cirurgias para quem precisar também. A gente vai estar agendando cirurgias oftalmológicas. Vamos estar com o tratamento bucal completo, emissão de documentos, a primeira e a segunda via da carteira de identidade, totalmente gratuita, incluindo a foto. Vamos ter também um espaço lúdico com a brinquedoteca, para a gente dar um acolhimento melhor a esses pacientes e principalmente às crianças que têm deficiência. Vamos estar também com os instantes de cidadania, através da Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e a Secretaria de Educação do Governo do Estado da Bahia. Uma feira importante vai acontecer no sábado, mas para quem está assistindo a gente agora, não sabe como fazer a inscrição, é importante também, viu, Juracy? Confirmar que é feito através de agendamento, não é chegada por livre demanda e ser atendido, vai ser agendado. Então, qual é o canal, Edvaldo? Entra lá e faz a sua inscrição e pega uma senha, como é que as pessoas podem? Porque é um público específico, não pode esperar muito. Como é que vocês estão tratando essa questão? Exatamente. A gente quer dar segurança a esse paciente, dar qualidade de atendimento, tratar ele com a necessidade que ele precisa. Então, 100% agendado, entra no site da CESAB, saúde.ba.gov.br, ou então no link direto, www.feiradainclusão.ba.saude.gov.br, e lá ele vai acessar através do CPF, ou quem for o tutor desse paciente, acessa através do CPF do paciente e faz o seu agendamento. Ele pode agendar até três serviços que ele quiser, e ele vai escolher o turno, se for pela manhã, a partir das 8 horas da manhã, se for à tarde, a partir das 13 horas. E vai até 17 horas? Vai até 17 horas os atendimentos, lembrando que 100% agendado. E ele vai escolher esse período que ele quer ser atendido. Muito obrigada. A gente que agradece, aproveitar a oportunidade e convidar. É uma oportunidade, o governo do estado está aqui para a gente celebrar, e a gente também acolher essa população que tanto precisa de acesso. Então, é uma feira voltada para pessoa com deficiência, 100% agendado, dia 6 de abril, sábado, a partir das 8 horas da manhã. É isso, viu Júlio? A Feira da Inclusão, sábado, anota aí na agenda, pega os documentos e leva a sua criança, a pessoa que está precisando, que está dentro desse critério. Eu volto com você. Thaís, muito obrigado. Muito obrigado, Edivaldo. Uma feira super importante. Vou pedir para o pessoal colocar de novo aqui, para quem não anotou. Pronto. Feira da Inclusão, ponto ba, ponto saúde, ponto gov, ponto BR, para você fazer seu agendamento. Repetimos, só através de agendamento. E atenção estudantes, o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM 2024, será entre 15 e 26 de abril. O prazo também valerá para as justificativas de ausência na edição de 2023. Os interessados deverão pedir a isenção pela página do participante com o login único do gov.br. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, prevê a gratuidade para pessoas matriculadas na terceira série do Ensino Médio, neste ano de 2024, em escolas da rede pública declarada ao Censo Escolar. Para quem fez todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Para pessoas também em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda, com registro no Cade Único. Quem não compareceu aos dois dias de ENEM em 2023, precisa justificar a ausência, caso queira participar da edição de 2024, gratuitamente. E vamos falar de um curso para mulheres negras a partir de 40 anos. Quem tem as informações para a gente é Ana Portela. Olá, Juraci, boa tarde mais uma vez. Boa tarde para todo mundo aí acompanhando o TVE Revista. Pois é, aqui na sede do Bom Samaritano vai acontecer o curso de culinária e empreendedorismo. E elas estão oferecendo 500 vagas para mulheres com 40 anos ou mais. O projeto Preta 40 mais vai estar aqui também dizendo a essas mulheres que elas podem estar onde elas quiserem, que elas podem também empreender, que elas podem crescer e ter uma renda extra. Eu estou aqui com a dona Eliana Maria Nunes de Souza, ela que é coordenadora do grupo. Eliane, fala um pouquinho aí. Como é que vai ser esse curso? Como foi que começou? Começou com o Conviste da Humana, uma instituição que nos procurou para que aqui nesse lugar, na Península Itapajipana, fosse oferecido a essas mulheres a oportunidade do empoderamento. E o que vai oferecer aqui, além do curso de culinária? O que é que vocês vão oferecer mais para essas mulheres? Além disso, nós vamos oferecer pequenas oficinas com um total de 450 pessoas, mas também mulheres pretas. E qual o objetivo aqui, vou chegar aqui pertinho da Cristiane Lima, ela que é assistente social, também fazendo parte desse projeto. Qual o objetivo desse curso, né Eliane? Esse curso, né, é parceria com a Humana Brasil, juntamente com a Fundação Cajio, e nós do Bom Samaritano, né, vamos dar esse apoio. Então, esse projeto Preta 40+, é para mulheres, né, que estão nessa idade, mulheres afrodescendentes, que estão fora do mercado de trabalho, para poder essas mulheres aprenderem algo, se profissionalizarem, e voltarem para o mercado de trabalho. Então, vamos dar, são 510 vagas gratuitas, sendo 60 vagas para esse curso profissionalizante, né, esse curso de culinária, e com as 150, vamos ter também mini cursos. E o que é que elas vão aprender na cozinha? Vamos aprender, eu estou doida também para poder fazer, né? São várias coisas na culinária, reaproveitamento também dos alimentos. E empreendedorismo também, né? Claro. A precificação dos preços, para elas botarem os preços tudo direitinho, e começarem a fazer algo para poder vender também. Dona Eliana, quem quisesse escrever no curso, aquela mulher que diz assim, poxa, como é que eu faço para também fazer parte desse curso? O que é que precisa? Que dia vai ser a abertura das inscrições? Fala aqui para a gente. A abertura ocorrerá no dia 9, a partir do dia 9, até o dia 12. Ela deverá trazer a carteira de identidade, comprovante de residência, e se declarar negra, porque ela precisa se declarar negra, e trazer, e vir aqui, e a gente irá recebê-las com todo carinho, e com certeza o sucesso vai ser total. Essas mulheres vão ficar aqui o dia todo, como é que vai ser dividido o curso? Vai ser pela manhã, pela tarde, todos os dias, como é? Vai ser uma vez na semana, ela vai escolher ou terça-feira, ou a quinta-feira, manhã ou tarde. Então, uma vez apenas na semana. Ah, certo, bem dividido, né? Duas vezes, terça ou quarta-feira, terça ou quinta, pela manhã ou pela tarde. Ela vai ficar aqui aprendendo todo esse processo, além do empreendedorismo, né? Porque a mulher, ela também precisa se requalificar, se colocar no mercado de trabalho, e aprender também como lidar com aquilo que ela está fazendo, com aquilo que ela vai levar para a rua, vai poder vender. Olha, é importante também ressaltar que esse curso é apenas para moradoras aqui da Península Itapajipana, que é ali, que fica aqui nas regiões de Santa Luzia, Calçada, Bonfim, Monte Serra, onde mais? Ribeira, Uruguai, Mares, Boa Viagem, Mangueira, Roma, Caminho de Areia, Vila Rui Barbosa, Jardim Cruzeiro e Massaranduba. Pois é, então, mulheres, por favor, venham se inscrever, aproveitem, é um curso gratuito para vocês aprenderem aí a manusear essas comidas, esses alimentos também, e reaproveitar e fazer sua renda, né? E se colocar no mercado de trabalho. Vou falar aqui de novo, as inscrições podem ser realizadas de 9 a 12 de abril, das 9 às 11 horas da manhã e das 2 às 4 da tarde, aqui na sede do Bom Samaritano, no Largo do Bonfim. Volto com você, Juraci. É isso, de 9 a 12 de abril. Ana, muito obrigado, agradeço também as nossas entrevistadas. Muito obrigado. E por ano, Salvador registra cerca de 650 mil multas de trânsito, a maior parte delas por excesso de velocidade. Esse tipo de infração é a principal causa de acidentes graves em todo o país. Em 17 anos de habilitado, José diz ter sido multado apenas uma vez por excesso de velocidade. E o fato aconteceu no estado de Sergipe há quase seis anos. Desde então, ele usa de estratégias para não cometer mais nenhuma infração de trânsito. Os aplicativos, eles não avisam só de radar, né? Avisam de trânsito, melhores rotas. Aí acaba que uma mão vai lavando a outra e eu fico atento, aí sempre só avisado, para não ter esse problema. José está entre os 86% dos motoristas que transitam pelas vias da capital baiana, que nos últimos 12 anos não receberam multa por ultrapassar o limite de velocidade. O excesso de velocidade é a principal causa de acidentes graves em todo o país. Aqui em Salvador, as multas por trafegar acima do limite permitido representam 35% de todas as infrações registradas pela Transalvador. Observamos também que em sua grande maioria, mais de 90%, são multas em até 20% da velocidade estabelecida na via. Ou seja, muitas vezes isso ocorre com uma desatenção. Por ano, o órgão chega a registrar 650 mil multas. No caso das infrações por excesso de velocidade, este especialista em trânsito diz que a pressa está entre os principais motivos. Por assumir compromissos que não podem cumprir por falta de tempo, tentam compensar essa falta de tempo no trânsito, excedendo a velocidade para ver se chegam aos seus compromissos naquele horário determinado. Juntando as duas categorias A e B, este advogado tem 53 anos de habilitação. E embora já tenha tomado várias multas por velocidade, diz que elas são necessárias para educar a população. A multa tem um caráter também pedagógico, né? Para que as pessoas entendam que existe um limite de velocidade naquele local e que elas não ultrapassem. As multas por transitar em alta velocidade variam de R$ 130,16 a R$ 880,41. O condutor que for flagrado cometer na infração ainda ganha pontos na carteira de motorista. É grande a quantidade de mulheres que sonham em serem mães. Mas muitas mudaram de ideia para se dedicar ao mercado de trabalho e ter uma vida mais livre. Na Bahia, a queda de nascimentos ficou ainda mais evidente na última década, segundo o IBGE. Ser mãe nunca foi um sonho para caiá-la. Mas aí descobriu que estava grávida. O susto foi ainda maior quando soube que viriam gêmeas. Para mim foi muito assustador. Eu tive muito medo do futuro, da incerteza, de tudo. Mil coisas passaram pela minha cabeça. Mas eu tentei manter a calma e ver o que vai dar, né? Hoje, as gêmeas Luana e Laura têm um ano e sete meses. O trabalho como maquiadora não é mais o que toma seu tempo. É tudo combinado com ela. Porque para poder eu sair, para poder fazer meus atendimentos, ela tem que ficar com as meninas. Aí meu esposo, ele já trabalha o dia todo fora, né? Então não tem como ajudar nessa parte. É tudo com ela. Ela é poliana, mãe de caiá-la e avó das gêmeas. Também teve dois filhos. Mas de irmãos eram seis. Uma mudança significativa no perfil familiar entre gerações. Hoje em dia está difícil justamente de crescer a família por conta disso. O desemprego, né? Porque assim, todo pai, toda mãe quer dar uma vida digna para os seus filhos, né? Quer dar uma boa educação, uma boa infância, uma boa adolescência, né? Para que eles no futuro se tornem adultos com a cabeça mais aberta, né? Com bom entendimento, para poder também pensar antes de ter filhos, né? As famílias brasileiras estão ficando menores. Se antes, no tempo de nossos avós, era comum muitos filhos, hoje a situação é bem diferente. Após o diagnóstico da endometriose, eu pude perceber que esse não seria o caminho que eu gostaria de trilhar, né? Para engravidar, eu teria que fazer um tratamento. E só essa possibilidade já me trouxe um pouco de desconforto, que também me trouxe a reflexão sobre ser mãe, que poderia também vir através de outras vias, adoção, inclusive. Mas eu refleti e entendi que não seria para mim mesmo esse lugar de ser mãe. Na Bahia, a tendência de queda no número de nascimentos ficou ainda mais evidente na última década, segundo o IBGE. E em 2022, três em cada quatro municípios baianos tiveram redução nos nascimentos, incluindo Salvador. Na Bahia, a gente teve, em 2022, o menor número de nascimentos em 26 anos. Em Salvador, foi o menor da série histórica, né? Desde 1974, não nasciam tão poucas crianças na capital. Mas a gente tem um espalhamento dessa tendência, mesmo para as cidades menores do interior. As mulheres mudaram do papel de chefes do lar, de manter os cuidados com os filhos, para se dedicar ao mercado de trabalho e ter sua liberdade. Muitas até seguem com o sonho de serem mães, mas preferem esperar. É o caso de Joana. A pressão de que toda mulher quer ter filho, toda mulher quer ser mãe, nem todas. E algumas que retardam esse processo, às vezes elas se deparam com a questão do tempo biológico e não poder mais ter. E aí vem essa questão da frustração. E aí eu percebi que esse lugar de tentante, de tentar alcançar a gravidez, e uma gravidez bem sucedida, é muito solitário. A postergação da maternidade, ela acaba contribuindo de forma muito importante para a redução do número de filhos, até por uma questão biológica mesmo. Mas não somente isso, né? A decisão de ter menos filhos hoje, ela obedece a uma série de desejos das famílias, de necessidade de compatibilizar com o trabalho, com outros anseios, com outras vontades que as pessoas têm de viver diferentes questões nas suas vidas, aproveitar também outros lados da vida. Olha, gente, a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, já registrou seis ataques de abelhas e uma morte desde o final do ano passado. Especialistas orientam como evitar e como proceder em casos de emergência. Veja na reportagem da TV UESB. A professora de Biologia da UESB, Raquel Maluf, explicou que geralmente esses ataques acontecem quando as abelhas se sentem ameaçadas. Ela busca a proteção do ninho e a proteção dos seus recursos. Se, por algum acaso, algum comportamento nosso promove uma situação de que elas se sentem ameaçadas, elas vão atacar. Então, elas produzem um perfume, às vezes sons, que atraem outras abelhas para ajudar a atacar aquela ameaça. Segundo a bióloga, a região sudoeste conta com cerca de 300 espécies de abelhas, animais que têm papel fundamental na natureza. É a partir do processo de polinização que elas contribuem com o desenvolvimento da biodiversidade e com a produção de alimentos. A migração das abelhas para áreas urbanas favorece acidentes, mas esse processo não acontece por acaso. Quando a gente promove o desmatamento, seja por qual razão seja, nós estamos retirando um recurso que ela utiliza para a construção dos seus ninhos, que são as árvores. Então, ela vai buscar locais onde ela possa construir o seu ninho protegido. A pesquisadora destaca ainda que a população de abelhas cresce entre a primavera e o verão e que as altas temperaturas também influenciam no processo de migração. As populações das abelhas aumentando, elas têm necessidade de formar novas colmeias, fundar novos ninhos. O Corpo de Bombeiros alerta que caso alguém encontre uma colmeia, não deve tentar fazer a remoção. Não se deve, em forma alguma, tentar fazer a remoção desse enxame por conta própria e também não se deve atirar qualquer tipo de objeto em direção ao enxame. Geralmente, esses enxames, eles são migratórios e ficam um período de tempo curto no local. Caso essa estadia se estenda um pouco, ou seja, um enxame já instalado, deve-se chamar um apicultor ou então chamar o Corpo de Bombeiros ligando através do 93 para que seja feita essa remoção. E vamos ver como é que está o trânsito agora em Salvador em um ponto da capital, Avenida Garibaldi. Trânsito bastante intenso, até mais do que de costume. Eu passo frequentemente por essa avenida. Hoje está bem mais intenso do que o normal. Nós temos a informação de que mais cedo, nas primeiras horas da manhã, uma árvore caiu e há reflexos disso até agora. Trânsito bastante intenso. Se você puder evitar essa região, evite, porque está assim já há um bom tempo, há algumas horas e deve se estender por mais um pouco. Muito intenso o trânsito nessa região. E agora a gente vai voltar a conversar com o pessoal da Salcite, porque nesses encontros aqui no Brasil, vocês, claro, já conheceram muita gente, muitas culturas de outros cantos. Agora nós temos o exemplo de alguém que levou a música daqui para fora, né? Sim, sim. Tive a oportunidade ano passado, de setembro para outubro, ir para a Letônia, além em Riga, né? Países bálticos e tal, bestinho ali da Rússia. E foi uma grande oportunidade que eu tive de mostrar meu trabalho no Festival de Música Experimental, juntamente com os amigos de Londres, né? A South London. E foi muito legal, porque, para além de ter sido a primeira vez, fora do país, né? Foi a oportunidade de eu levar a musicalidade baiana para além de qualquer coisa, né? Para um lugar que, majoritariamente, só tem pessoas brancas, né? Eu tive essa impressão, foi visível, foi nítido isso. E foi muito importante uma banca de pessoas pretas, né? Tinha a Lia também, que estava acompanhando a gente, que é uma mulher iraquiana, muito, muito, muito legal. É uma mulher, assim, excelente em tudo que ela faz. e misturar grime, rap e ópera, né? Porque ela é soprando. Foi muito importante para mim. Também de conhecer outras coisas, né? Ver a música de um outro sentido, ver a música do lado de lá e conseguir produzir com eles também foi excelente. A Lia, de verdade. Deve ter sido muito bacana, de fato. A gente vai continuar conversando daqui a pouquinho sobre a programação de amanhã, convidar também o público, mas agora vamos dar uma pausa. A gente vai, depois do intervalo, falar sobre futebol. O Bahia se concentra para girar a chave e buscar o título, enquanto o Vitória quer manter o posto de melhor defesa do Baianão 2024. E vamos de música? Sim, vamos de música. E aí, DJ Kroos? Nesse solinho, você vai descer até o chão, vai pirar, vai mexer, vai grudar. Nesse verão, nesse solinho, você vai descer até o chão, vai virar, vai mexer, vai grudar. Nesse verão, hoje só amanhã, tá? Não prometo te ligar, a gente se bate lá, sem se vai me acompanhar. Venha de ladinho e bote a sua base, vá no caiu na sua, desculpa, cê não vai me enganar. As vivas é brava, bem conceituada, nós é do que tu e você, não é de nada. As vivas é brava, bem conceituada, nós é do que tu e você. Nesse solinho, você vai descer até o chão, vai pirar, vai mexer, vai grudar. Nesse verão, nesse solinho, você vai descer até o chão, vai virar, vai mexer, vai grudar. Nesse verão, grande negona, tipo Big Mama, tu não me faz de otário, é só mama. Não confunda, não me chame de mana, vamos ver nessa corrida aqui, quem ganha? Quem é apaixonado por música sabe, o forró é muito mais do que o forró. Foi dele que nasceram o chachado e o baião. Depois veio o chote. Forró eletrônico. Até chegar na pisadinha de hoje. Quero ouvir o som que você ama, onde e quando quiser. Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Vai começar, vai começar, vem, vem. Ali fora é minha, amor. Vamos, te amo. Ah, derruba. Vamos, te amo. Vamos, te amo, te amo. Vamos, te amo. Vamos, te amo. Todos na torcida pelo Baianão 2024. Todos os jogos só aqui na TVE. Vem cá, quer andar sempre atualizado sobre o que acontece na Bahia? Então vem comigo para o TVE Revista com notícias... De volta com o TVE Revista e agora o futebol. O Bahia já deixou a primeira partida da final para trás e agora quer se preparar para reverter o resultado e comemorar o título do Baianão 2024 ao lado do seu torcedor. O primeiro jogo já ficou para trás e o momento no Bahia é de girar a chave para os próximos 90 minutos. Temos que mudar a chave. Não podemos mais ficar se lamentando pelo que já passou. Ou a gente se lamenta e deixa tudo perdido ou a gente já dá uma reviravolta, a gente dá uma resposta que é isso que nós queremos fazer. A expectativa para o clássico decisivo é de uma fonte nova completamente lotada para o segundo jogo da final do Campeonato Baiano no próximo domingo. E o apoio do torcedor tricolor pode ser um item essencial para reverter a desvantagem no placar. Vamos enfrentar uma atmosfera muito boa dentro da nossa casa e trazer isso ao nosso favor. Tanto no começo do jogo tanto nos minutos finais. sustentar bem a partida, saber que vamos estar ao lado do nosso torcedor que vai ser o nosso 12º jogador. Depois do primeiro jogo no Barradão, em entrevista à coletiva, o técnico Rogério Senni falou sobre o preparo físico do elenco. E até o minuto 60, 70 de domingo que vem, você pode ter certeza que nós vamos estar dentro do jogo muito bem e que nós vamos sofrer novamente nos últimos 20 minutos. Mas atletas, como o volante Caio Alexandre, estão prontos para jogar todos os minutos necessários para buscar o título em casa. Eu tenho totais condições de jogar 90 minutos. Quando o professor precisar, eu sempre vou estar pronto para jogar os 90 minutos, seja 100 minutos. E o torcedor tricolor pode se apegar aos números da temporada. Jogando na arena, o Bahia está invicto a nove jogos. E em seis dessas partidas, conseguiu vencer por dois gols mais ou mais de diferença. Exatamente o resultado necessário para ser campeão contra o Vitória. E todo esforço conta para conquistar títulos pelo esquadrão. Todos nós queremos ser campeão com a camisa do Bahia. Eu falei para o pessoal lá no ventiário que eu cheguei agora, outros jogadores chegaram agora e queremos ter esse sentimento de ser campeão com a camisa do Bahia. É, o Bahia é de fato muito forte na arena, tem um ataque poderoso, só que com a melhor defesa do Bahianão 2024, o Vitória quer se manter, quer manter o bom momento do setor e quem sabe assim administrar a vantagem conquistada contra o Bahia no jogo de ida. Além disso, para conquistar o estadual, o Rubro Negro vai fazer o que for preciso para vencer a competição. O que é preciso é muito trabalho, muito esforço, paciência, disciplina. A receita já foi revelada. Agora o Vitória se prepara para finalizar o campeonato com a chave de ouro de um título que não vem desde 2017. Depois de vencer no jogo de ida, uma das tarefas necessárias para se tornar o campeão baiano de 2024 é não levar gols na final e para isso, todo time tem que contribuir para manter o status de melhor defesa do estadual na temporada. Por mais que nossa defesa esteja consolidada, mas é todo um trabalho de todo o grupo desde a comissão técnica dos atacantes, meio de campo, defesa. Então está um grupo muito coeso e confiante para poder fazer um excelente jogo. Ok, a primeira tarefa é não ser vazado pelo Bahia na partida de domingo pelo segundo jogo da final do Baianão. mas se precisar marcar, o Leão pode contar com nomes do time titular e principalmente do banco de reservas. É o caso de Matheus Gonçalves. Saindo do banco, o atacante foi decisivo com gols na semifinal contra o Barcelona e na final contra o Bahia nos primeiros 90 minutos da decisão. Três gols marcados em jogos importantes. Eu acho que é isso, é muita seriedade, muito trabalho, muito foco para poder estar sempre buscando ajuda da equipe da melhor forma. E nessa luta entre não levar gols e precisar marcar contra os adversários, um ingrediente da receita rubro-negra deve dar o toque final na luta pelo título estadual do próximo domingo. Eu acho que a vida é um equilíbrio, manter o equilíbrio, como eu falei, quando perde nem tudo está ruim, quando ganha nem tudo está excelente. então é não deixar se elevar, deixar a soberba tomar conta e pés no chão, pés no chão que clássico é clássico, final é final, então nós vamos lá com muita humildade para poder guerrear. E a promessa é de um grande duelo. Nosso compromisso será no domingo a partir das 3 horas dezenas de profissionais envolvidos para levar até você todos os lances, todos os momentos desse confronto que é o maior confronto do Nordeste. Lembrando, no primeiro jogo 3x2 e agora quem será que leva melhor? Bahia ou Vitória, Vitória ou Bahia? A gente, claro, vai mostrar todos os detalhes. E agora eu queria saber do pessoal aqui que vai se apresentar amanhã do South City quem é Bahia e quem é Vitória porque a gente sabe que sempre tem aquelas conversas, aquela rivalidade saudável que tem que ter e nesta semana como é que foi o papo de vocês? Quem é Bahia e quem é Vitória? Eu sou o Brasil, eu gosto mais de Copa em Copa, tá ligado? Eu gosto de torcer mais em Copa em Copa, eu torço muito para o Brasil, mas para o time eu gosto um pouco ali do Corinthians, eu gosto um pouco do Vitória, mas não acompanho não, tá ligado? Agora, quem é Rubro Negro, como é que foi aquela virada? Fala ali. Eu sou Vitória. Como é que foi aquela virada para você depois de acompanhar a partida? Apesar de eu não gostar muito de Matheus Gonçalves, né? mas ele para mim agora nesses últimos... Foi a redenção dele, né? Foi, foi, foi. Pelaquele erro dele lá no jogo da Fonte Nova. Agora, para os tricolores, como é que fica a expectativa para agora depois desse placar? Domingo tem que ser essa vibração, o time já tem que trajar com sangue no olho já para ver para cima. Casa cheia. Casa cheia sempre. E todo mundo acompanhando, quem não for para o estádio acompanhar pela TVE. Com certeza, com certeza, pela TVE. É isso aí, todo mundo convidado, nós teremos esse compromisso. pelo amor de Deus. Esse é o recado de muita gente, não recuar o time. Todo mundo acompanhando como vai se comportar o Bahia e se comportar também o Vitória no Bavia a partir das três horas. Nós teremos um pré-jogo aí, dezenas de profissionais envolvidos, é o nosso compromisso. Mas vamos falar sobre a apresentação de amanhã, porque é um projeto do governo do Estado, executado pela Secult, outros órgãos. E eu queria saber de vocês qual a importância do poder público nesse apoio, não só da cultura do hip-hop, mas das manifestações artísticas. Então, a cultura do rap aqui em Salvador é extremamente potente, é uma cultura que dança, que canta, que pinta essa cidade. Então, para a gente chegar ali na Concha Acústica, é de extrema importância que esse fomento aconteça. A gente tem aquela estrutura lá, grandiosa, que é a Concha Acústica, é uma referência para todo o Brasil. Então, é importante sim que projetos como esse aconteçam e que projetos como o nosso, quer com artistas coletivos, sempre sejam vistos e abraçados. Hoje, vocês já são referência para algumas pessoas, inclusive aqui na capital baiana, na Bahia, no cenário até nacional. Agora, eu quero saber sobre as referências. Quem foi, quais foram as referências que vocês se espelharam para seguir suas carreiras? A minha referência na música, ela não vem ali do rap, da cultura rap. A cultura rap, eu caí ali de paraquedas, tá ligado? Eu curto outras coisas, MPB ali, um samba, eu gosto muito de Legião Urbana, tá ligado? Eu gosto muito ali do Tim Maia, Jorge Benjó, são as músicas que eu ouço e a minha composição é baseada também ouvindo essas músicas, ouvindo esses caras, tá ligado? Aí eu conheci o rap de paraquedas, como eu disse, conheci pessoas e consegui entender a cultura, que foi uma cultura de resgate para mim, eu conheci a cultura hip hop em uma situação não muito boa da minha vida, eu estava preso e tal, tive a oportunidade de conhecer pessoas, as primeiras músicas que eu gravei, Armeng fez parte disso também, que ele estava gravando na época e hoje eu sou Ravi Lobo, tenho prêmios, ganho prêmios, conheço cidades, conheço estádios e essa cultura vai além de música, vai além de referências, é uma cultura de salvação, é música de salvar a vida, de resgatar a gente, tá ligado? É um instrumento de transformação social e a gente percebe cada vez mais isso presente e que bom que está sendo valorizado. Agora eu queria música, o pessoal está aqui acompanhando a nossa conversa, mas eu queria música, pode ser? Vamos, 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 vamos. Todo mundo convidado, amanhã, Concha Cúrtica, a partir das 16h30, em ponto, eu sou Ravi Lobo, Shakespeare do Gueto, DJ Cabeça, meu fiel escudeiro, vem, Salvador, minha favela, me fiz eterno e nem estou falando de foto, é sintonia, transparência, dinheiro, amor em negócios, o gigante cai, o pequeno leal vira rei, a verdade não trai, o lobo vai sempre burlar suas leis, dilúvio de ódio no mar vermelho, eu sendo fogo nessa escuridão, por vários irmãos que se foram cedo, por crime, fama, traição, subindo escada na disciplina, cada dia mais perto do alto, arriscando, vendendo uma adrenalina, cercado como os anjos do asfalto, pilantragem, eu tô ligado, tô te observando, dando corda, dando corda e você se enforcando, lacorte não compra postura, meu que tu precisa de amor, ao invés de furar viatura, os pivete vão virar doutor, procurar ariano sua suna, ou procurar lili carabina, escreve um livro de terror, ou me deixa narrando chacina, na fuga de bró, os viés tá lotado, com os bico pra fora, coração a mil, a sorte é tudo engarrafado, os piloto do corre é barril, corre, corre, não deixa pegar, porque a vida é uma só, tô na pista, preparado sempre pro pior, não corre na beira da morte, depois você diz que foi sorte, não sabe botar madrugada, dedo no gatilho, ligado no spot, silêncio é de ouro, o que satisfaz, o gangue é tipo uma praga, nós vamos tirar sua paz, de fuzil na mão, do tamanho do corpo, ataque no bairro rival, São Jorge no peito, te faz invisível, livrando das balas e dos maus, Santa Ceia, servindo a cabeça do Judas de Janta, e pelo esbeco, vendendo da, e cortando espilatra, e nessa loja não vende fiado, não sorria que cê tá sendo filmado, cê não me conhece, porque não devia, shakespeare do gueto, várias peças frias, você quer ser gangsta, mas não sustentaria, se eu chegar na linha, cê se assustaria, cê não me conhece, porque não devia, shakespeare do gueto, várias peças frias, você quer ser gangsta, mas não sustentaria, se eu chegar na linha, cê se assustaria, manda um salve aqui, o pessoal que tá acompanhando a gente, o pessoal do Trap Baiano, tá acompanhando, tá ligadinho, até repostou, por falar em redes sociais, queria saber, o pessoal que estiver em casa, acompanhando, seguir vocês, fazer aquela parceria também, mandar trabalho, pra fazer parcerias futuras, A minha rede social é Lobo Ravi, sou Ravi Lobo, shakespeare do gueto, que é meu DJ cabeça, DJ cabeça, nasce toninha comigo, o meu é MMR, underline armeng, e o meu é Carreta da Onze, tudo por extensa, e o meu é Raunir Braz, é isso aí, o pessoal de casa, que tá acompanhando, que é da cena do hip hop, do rap, pode acompanhar, pode seguir, e até mandar, aproveitar, mandar sua mensagem, nesse finalzinho de TVR Revista, Uma correção, olha só, na Concha Acústica, esse projeto da Concha Negra, será finalizado no dia 19 de abril, com Adão Negro, com o show Adão Canta Bob, encerrando esse projeto maravilhoso, agora vamos falar sobre, o show, quem pode, como é que faz pra comprar o ingresso, ter acesso, e também fazer o convite pessoal de casa? Todo mundo convidado, pra você adquirir o ingresso, você pode entrar em qualquer rede social, que a gente acabou de postar, até na Nutréfio Baiano, você vai ter mais informações, mas só você chegar lá, na Concha Acústica, vai estar vendendo ingressos, só chegar, todo mundo convidado, daquele jeito, todo mundo só chegar, que vai ter acesso a entrar, pra poder adquirir o ingresso, na rede social nossa, pelo Simpla, tem várias possibilidades, da pessoa comprar, tá ligado? Se tiver alguma dificuldade, só chegar na gente, rede social, que a gente vai responder todo mundo, e tirar qualquer dúvida. Todo mundo colado amanhã? Todo mundo colado. Tá certo, então. E o TV Revista fica por aqui, às seis e meia da noite, você confere outras informações, no TV Notícias. Uma boa tarde pra você, e um excelente dia. Música! Vem, eu quero sim, o melhor pra mim, estourar um bom champanhe, e fazer tintim, é, na rua, corre insano, pra fazer um din, cê medo de arriscar, sigo estourando, green, sei, reconhecer, não olha o respeito, sei identificar, quando vejo despeito, eu luto pelo certo, mas não sou perfeito, eu não vi mudar o mundo, vi fazer direito, a minha parte, pela arte, pronto, com o combate, planta e colher, pra que depois não seja tarde, faço rap, porreta, valorizo minha cidade, do lado vejo vários, com talento e qualidade, sem dever do mesmo nível, dos que estão sempre em destaque, fazendo na labuta, independente de verdade, eu tô seguindo, vitória é o meu rino, se quiser, vamo comigo, meu alvo é vencer, e chega lá, querem saber quanto eu ganho, mas não quanto eu corro, todo mundo na coxa amanhã, vem, vem, compreende pra quem tá na luta, toma um leão por dia, sempre na labuta, vai, corre pelo certo, longe de disputo, que é seu, é seu, vai atrás e busca, que eu mantenho o ritmo, sigo na direção, caminhos ungidos, passo a passo, firmal, transpiração, pra poder chegar, chegar, porque nada vem em passo, pode acreditar, tem que ser forte, resistente e lutar, sempre correr, e não,